E olha, o apoio da população amazonense vem ajudando a polícia militar a tirar criminosos de circulação aqui na capital e também no interior do estado. Vou contar pra você agora a história de um camarada que foi preso nas primeiras horas dessa terça-feira porque estava traficando drogas ali na zona norte de Manaus. Olha só, de acordo com as informações que a nossa equipe teve acesso, informações da polícia, era por volta de uma e meia da madrugada quando um denunciante anônimo entrou em contato com os agentes da ROCAM. Os policiais imediatamente foram até o local informado pelo denunciante, fica ali na rua São José, no bairro Colônia Oliveira Machado, e receberam essas informações que tinha um camarada lá traficando drogas na frente de todo mundo. Quando os policiais chegaram ao local, avistaram esse suspeito, ele começou a tremer, as pernas dele começaram a tremer, ele ainda tentou correr e foi aquele negócio, pega, não pega, pega, não pega, não pega, os policiais foram mais rápidos e conseguiram capturar esse criminoso que não teve identidade revelada, mas olha só o que foi encontrado com ele. Inclusive, todo esse material estava dentro de uma mochila, né? Um tablete de aproximadamente um quilo de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular, o que indica que ele estava ali nessa boca de fumo vendendo drogas a varejo, né? Compre o tablete de um quilo, compra no atacado e vende no varejo para os usuários. Inclusive, quando os policiais capturaram esse elemento, puxaram a ficha criminal dele, olha só, a peça já tinham mandado de prisão em aberto por roubo e agora ele vai para a cadeia, na verdade já foi, foi levado ali para o primeiro DIP, né? Para a central de flagrantes e vai responder tanto por roubo como agora por tráfico de drogas. É por isso que é muito importante a população colaborando com o trabalho da polícia para ajudar a tirar criminosos de circulação.